Já parou pra pensar que o sucesso da sua empresa depende da segurança e da funcionalidade da sua infraestrutura de rede? Pensando nesses aspectos, será que a sua rede está realmente pronta? Hoje nós vamos conhecer mais sobre a Infoblox, que pode te ajudar a modernizar a sua infraestrutura de rede para torná-la mais ágil, automatizada, escalável e segura. E de quebra, vamos estrear num formato novo aqui no Outbox. Então, sem perda de tempo, roda a vinheta rapidinho aí, editor! A Infoblox oferece visibilidade e controle incomparáveis sobre quem e o que se conecta à sua rede, para que você possa fornecer a proteção e o desempenho que a sua empresa precisa para prosperar. E dá só uma olhada nos dados que eles trouxeram aqui pra gente. Segundo um relatório do IDC em 2021, 88% das organizações sofreram ataques relacionados à DNS, deixando 70% deles inativos, com custo médio, gente, por ataque de 942 mil dólares. É muita coisa. Hoje o DNS é o vetor número 1 usado por hackers para ataques cibernéticos, e 91% dos malware e ransomware usam o DNS para comando e controle. E é aí que entra o Blocks One Threat Defense, um produto cloud de simples implementação nas redes modernas, através de agentes leves para usuários remotos e appliances virtuais para o data center. Atuando diretamente no DNS, o Blocks One Threat Defense consegue lidar com ameaças que outras soluções não conseguem, e parar os ataques antes mesmo deles se tornarem um problemão. Quer saber mais? Então não deixe de acessar o QR Code que está aparecendo aqui na tela, e fale diretamente com os nossos especialistas. Curtiu? Então não deixe de acompanhar nossas próximas pílulas do conhecimento do Outbox sobre a Infoblox. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho